Gente, o negócio é o seguinte, uma seguidora minha de Blumenau, Santa Catarina, me pediu uma receita caseira para acabar com aquele espelhinho desejado que ela tem no corpo, que disse que não aguenta mais arrancar aquilo na cera. Então vamos para a receita que é o que interessa. Gente, o negócio é o seguinte, em primeiro lugar, você vai pegar umas 300 ml de água quente, coloca dentro da bacia. Depois você vai pegar uma colher de sopa de óleo de coco, depois uma colher de açafrão. Esse açafrão, gente, é bom comprar nas casas que vendem produtos naturais, que é um açafrão puro, é um açafrão bom. Depois você vai pegar um sabonete de agracelina, vai cortar ele em quatro pedaços e vai pegar um pedacinho e colocar lá dentro. Depois 15 gotas, 15 gotas de óleo de lavanda, 15 gotas de óleo de lavanda e vai colocar tudo lá dentro, vai misturar, vai misturar, vai misturar até o sabonete derreter o pedaço do sabonete. Não é o sabonete inteiro, você vai cortar, vamos supor, em quatro pedaços de sabonete, você vai colocar um pedaço só. Aí vai mexer, vai mexer, vai virar aquele creme delicioso, aquele creme com cheiro tão gostoso, principalmente por causa do óleo da lavanda. Aí o que vai acontecer? Você vai fazer isso duas vezes por dia, aplicar os seus pelinhos, duas vezes por dia, no lugar indesejado que você não quer. Você vai passar duas vezes por dia, vai deixar ele agir por 10 minutos. Depois você vai e lava normalmente, que você já vai vendo que seus pelinhos vão sumindo, vão cair, né? Então vai usar isso durante 15 dias, fazendo duas vezes por dia, que seus pelinhos vão embora, nunca mais você vai usar a cera quente. Deixando bem claro, cuidado para não passar na sobrancelha nem no seu cabelo, porque senão vai cair também o pelo da sua sobrancelha e dos seus cabelos. Isso é só onde você tem pelo indesejado. Essa é a receita, assista o vídeo até o final para obter boas informações. Dá um like, compartilha e comenta para obter mais gente que esteja precisando dessa receita tão fácil e eficácia, com excelente resultado. Lambu Santana agora de olho nos pelinhos, hein? Estamos juntos!